O Web TV Redentor, transmitindo via internet Os símbolos da JMJ iniciaram seu décimo dia de peregrinação na comunidade do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro Centenas de fiéis reuniram-se no Largo do Vidigal para terem um momento de louvor e oração com a presença da Cruz Peregrina e do ícone de Nossa Senhora A presença das dádivas presenteadas por João Paulo II para os jovens de coração foi o recordar de uma emocionante visita do Santo Padre que deixou lembranças que acariciam a alma A emoção é muito grande, 33 anos depois a gente está aqui reunido a gente sente com os símbolos hoje da jornada, a gente sente a presença de João Paulo II aqui entre a gente Ele que foi tão importante para o Vidigal, que mantém um laço grande entre a Igreja Católica e a comunidade do Vidigal O Vidigal, que ficou conhecido como a Favela do Papa, após a visita do Beato João Paulo II no ano de 1980 é marcada por uma linda história de paz Os moradores, que estavam prestes a serem despejados da comunidade foram salvos após a visita do Santo Padre, podendo permanecer na comunidade até os dias de hoje A juventude, que não viveu a memorável história vivida por seus pais da década de 80 curte hoje a preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que iniciará dentro de oito dias Nós vimos assim muito boa disposição das pessoas, principalmente no sentido de abrir as suas casas e oferecer o seu trabalho para a Igreja, se comprometer com todo esse projeto que agora se realiza E o povo do Vidigal tem uma nota característica, é um povo muito alegre, é um povo muito festivo e que tem tudo a ver com a proposta da jornada, que é justamente rejuvenescer, dar esse ar jovem, esse ar alegre, criativo para a Igreja A nossa expectativa para esse evento é a maior, é que esses símbolos tragam a esperança, a renovação com essa nova fase da Igreja que vai começar, uma Igreja mais próxima, mais humana, que está trazendo, voltando os valores, relembrando para a gente Após a visita do Morro do Vidigal, os símbolos seguiram em carreata pela orla das praias da Zona Sul A manhã terminou com uma pequena celebração e oração do Ângelos no Largo do Machado A manhã terminou com uma boa chance Obrigado.